E aí, galerinha! Beleza? Meu nome é Paula Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui com vocês esse modelinho de camiseta que tá muito em alta aí nas redes sociais. Essa estampa tie-dye e eu vou tá fazendo um mini tutorialzinho aqui junto com vocês. Essa minha aqui eu fiz ontem e olha como ficou. Bacana, né? Então se você quer aprender comigo como você vai personalizar a sua camiseta desta forma, continua aqui no vídeo e já vai deixando o seu like. Galera, essa camiseta que eu utilizei aqui é uma camiseta antiga mesmo, bem velha já. Ela era toda branca e ela tem essa frase aqui na frente. Então você pode estar utilizando qualquer tipo de camiseta aí. Se você não tiver, pega uma do seu pai, do seu irmão, do seu amigo e bora pro vídeo. Galera, eu peguei mais algumas camisetas minhas antiga aqui. Essa daqui que é regata. Ela já tá bem velhinha. Peguei também essa aqui que é um modelinho de t-shirt feminina. Também tem algumas estampas na frente. Você pode usar assim estampada ou ela toda lisa branca mesmo. Peguei esta preta aqui que é pra gente fazer um tie-dye reverso, utilizando água sanitária, a famosa que boa. Peguei essa daqui. Também é uma brosinha antiga minha. E bora ver como que vai ficar. Galera, pra iniciar esse vídeo eu peguei alguns materiais aqui. Eu vou estar utilizando essa tinta de tecido. Vou estar utilizando esse aqui que é um corante também para tecidos. Peguei o que tinha aqui em casa mesmo. Então como eu só tô tendo essas duas cores de tinta de tecido, eu resolvi misturar com esse corantezinho. Que foi como eu fiz essa minha e ficou super bacana, né? Como eu só tenho três cores, então dá pra mim dar uma misturadinha de cor aqui e acaba saindo umas cores diferentes. Como por exemplo o roxo e o amarelinho aqui. Galera, eu peguei essa tinta e diluí ela aqui nesses vidrinhos. Com água mesmo. Coloquei um pouco de tinta e um pouco de água. E esse vidrinho aqui, galera, tá água sanitária pra gente fazer aquela camiseta mais escura. Essa também vai utilizar aí uma tesoura. Linha, barbante ou elástico. O que você preferir. Eu vou utilizar os dois aqui. Porque eu não tenho elástico suficiente. Galera, então o primeiro passo pra gente começar a fazer essa técnica do tie-dye. A gente vai ter que escolher algum modelo. Vou estar deixando aqui pra vocês alguns modelos de respiração. Então, essa daqui eu vou estar fazendo igual. Essa aqui eu tô vestida. Que é o modelo caracol. Bora amarrar essa camisa. Galera, eu também peguei aqui esta forma com essa gradinha. Só pra gente não sujar a mesa. Então, a gente vai estar pintando aqui em cima e o resto de tinta vai escorrer lá pra baixo. E agora, pra gente estar amarrando aqui a camiseta, esse vai ser o modelo caracol. Então, eu vou pegar aqui no meio dela os dois panos de cima e embaixo e vou estar girando. Aí, galera, depois que eu girei ela, ela fica assim, ó. Um montinho. E daí, eu já vou estar amarrando ela. Galera, se você tiver o elastiquinho, fica bem mais fácil de eu estar amarrando aí. É só passar ele mesmo. Ó, agora. Ele vai ficar assim. E nessa outra t-shirt aqui, galera, vou estar fazendo um modelo diferente que eu também peguei na internet. E o modelo é o seguinte, galera. Você pode pegar e riscar uma linha diagonal aqui. Ou vamos imaginar uma linha diagonal aqui. E ir ajuntando ela pela parte de baixo até chegar lá na parte de cima. Vai dobrando aos pouquinhos. Chegou aqui, galera, eu vou pegar, virar ela. E se você tiver elástico, vem e coloca aqui. Como eu não tenho mais elástico, vou pegar um pedaço de barbante pra amarrar. Agora, galera, a gente vai estar pegando esse daqui e enrolando. Pra ficar mais ou menos igual o do caracol. E vamos amarrar ele aqui. Galera, essa preta aqui, eu vou estar fazendo ela no modelo de listras horizontais. Então, a gente vai pegar aqui de baixo do final da camiseta e vir dobrando, ajuntando ela aqui. Mais ou menos dois dedos cada dobra. Ó, galera, só indo dobrando mesmo. Dobro pra lá. Puxa o pano de baixo. Dobro pra lá de novo. Pronto. Feito isso, galera, o pano tá enrolando. Este pano aqui de novo. Com o caracol. Ó, vai ficar bem enrolada. E vamos estar amarrando ela aqui também. Galera, lembrando que a amarração sempre vai ficar assim, em cruz, que é pra cada quadradinho desse a gente pintar de uma cor. Daqui eu vou estar fazendo um caracol duplo nele. Então, a gente vai seguir o modelo da primeira. Mas, vamos estar pegando aqui dos dois lados. E colocar vocês mais perto, pra dar pra ver melhor aqui esse. Então, eu vou estar pegando aqui duas pinças. E tá juntando um pouquinho aqui no meio a bruxa. Depois que eu peguei essas duas pinças, agora eu vou fazer o caracol e tá enrolando aqui. Ó, ele vai enrolar mais pouco. Aí você continua com esse de fora. Depois que a gente enrolou, vamos estar amarrando esse daqui também. E existe vários outros modelos que você pode estar fazendo aí, tá, galera? Esse aqui são só alguns aqui. Vou estar deixando pra vocês mais alguns modelos de como amarrar. E o bem bacana também é que você vai amarrando, tipo, pequenos pedacinhos, assim, do tecido. E quando vocês soltarem, vai ficar como se fosse uma flor mais pequena. Pronto, galera. Depois que eu já amarrei os quatro aqui, as quatro bruxas. Agora, vamos ir pra parte mais divertida, que é pintar. Então, eu vou estar pegando aqui a minha forma, pra não sujar a mesa. Tomem cuidado pra não sujar a roupa de vocês também. Então, eu vou estar começando com este aqui, que é o formato caracol. Galera, você pode estar fazendo cada um dos quadrados de uma cor, ou pode estar intercalando. Eu vou estar fazendo desta forma. Pra essa bruxa ficar mais ou menos parecida com essa que eu tô utilizando, eu vou utilizar o verde. Nessas duas laterais. Vai pintando aos poucos, hein, galera, pra não desperdiçar muita tinta. Que ela não entra muito bem no tecido quando você tá jogando. Tem que esperar ele dar uma absorvida. Agora, eu vou estar utilizando este rosa. Em cima deste elástico aqui. O rosa, galera, ele vai misturar um pouco ali com o... Com o verde vai ficar um meio amarelado, laranja. E também com o azul, depois que eu jogar, ele vai virar roxo. E vamos estar colocando o azul aqui. Galera, estava eu gravando aqui e acabei de perceber que não estava gravando, na verdade. Mas enfim, vamos voltar às explicações. Galera, esse aqui era aquele que vocês acabaram de ver aí. Que é o método do caracol. Terminei ele, fiz dos dois lados. E uma coisa importante, galera, vocês precisam deixar a peça secar depois de realizar a pintura por pelo menos 48 horas. No meu caso aqui, eu vou deixar ela secar sem o barbante ou o elástico. Mas vocês podem estar deixando secar desta forma aqui mesmo. Para não correr o risco dela manchar em outro lugar que não seja o desejado. Essa aqui, galera, é o método do caracol duplo. Então, eu já realizei a pintura nele aqui. Vocês não conseguiam ver porque ele não estava gravando. Mas eu fiz ele da mesma forma naquele outro. As mesmas cores. Só troquei as posições. E essa t-shirt aqui, galera, eu fiz ela somente no cor de rosa. E quando ela secar, ela vai estar partes brancas e partes cor de rosa. E agora, galera, vamos para o método do tie-dye reverso. Com essa t-shirt preta aqui. E vamos estar utilizando a água sanitária nela. Então, galera, primeiramente eu vou estar jogando a água sanitária. Vou fazer uma listra somente aqui. Uma listra reta. Vamos ver como que vai ficar. Então, galera, eu vou estar deixando a água sanitária agir aqui por mais ou menos uns 15 minutinhos. E já volto para mostrar para vocês como que fica. Galera, já deu um tempo aqui. E olha como que ela está ficando. Já clareou bastante a cor, né? Agora, a gente vai dar uma enxaguada nela. Assim mesmo, enrolada. Só jogar uma água por cima. Para parar um pouco o efeito da água sanitária. Espera aí que eu já volto. Pronto, galera, voltei. E agora, vamos estar pintando ela aqui. Estou deixando ela dar uma escorrida aqui. E repara ver como que ficou essa outra. Essa aqui já tem mais ou menos uns 15 minutos, galera, que ela está aqui. Então, não tirem as dicas, porque eu acho que pode borrar. E olha isso, galera. Olha, galera, eu coloquei no cabide aqui para ficar melhor de mostrar. Olha, eu acho que o caracol não fechou muito bem aqui. Devido a estampa que ela já tem. A tinta não pega muito bem na estampa, né? Ela tinha alguns brilhinhos aqui na frente. Daí, por um tempo, ela saiu e ficou tipo que uma colinha. Então, eu acho que é por isso que não pegou. Mas aí, já ficou bacana, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Põe na outra aqui para a gente ver. Olha aí, galera. Essa aqui era o método do caracol duplo. Eu acho que ele ficou mais ou menos, ó. Pegou para cá. E aqui no azul dá para ver outra parte. Essa brunza, ela já tem estampa também. Então, essa cor de rosa aqui já é da estampa dela. Está aqui do outro lado. E olha como que ficou nas costas. Aqui dá para ver melhor. Deixa o seu like aí se você está gostando do vídeo. E agora, vamos estar vendo como que ficou esta somente cor de rosa. Dá uma olhada aí, galera. Não ficou da forma que eu tinha visto na internet. Não gostei mais das outras técnicas. Essa aqui é aquela técnica que você faz a mistra, meio transversal e a marca. Não gostei. Comentem aí o que vocês acharam. Vou pintar ela de novo. Galera, eu vou estar aberta preta aqui, mas eu acho que não funciona muito bem, não. Acho que eu tenho que esperar ela secar depois de colocar a água sanitária. Para depois a gente pintar. Olha aí, galera. As listras da água sanitária ficou aqui, beleza. Mas não pegou a tinta. Então, esse método também deu muito certo. Vou deixar ela secar e vou estar fazendo de novo. E volto aqui para mostrar para vocês. Bom, galera. As blusinhas já secaram. Olha, já vesti uma aqui. Ficou super legal essa, né? Olha essa outra, como que ficou. Olha o resultado final dela. E, galera, aquela outra técnica diferente. Que não deu muito certo. Tentei até pintar ela aqui de novo, mas não ficou muito boa. E contei o que vocês acharam. Que é a preta. Não pegou muito bem a cor. Não sei se eles fazem com outro tipo de tinta. Mas, esse aqui também não deu muito certo. Tá? Vou deixar assim mesmo. Só para te ligar em casa. E é isso aí, galera. Vou deixar o vídeo por aqui. E é isso aí, galerinha. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aqui. Se inscreva no meu canal. E é nóis. Valeu. Fui. E é isso aí. E é isso aí.